Olá, a paz de Jesus mais uma vez. Nesse vídeo de hoje, nós estaremos fazendo um estudo no seguinte tema. A porta estreita. Esse vídeo aqui vai estreitar mesmo, viu? A porta estreita, né? É o tema do estudo bíblico de hoje. Deixa seu like, se inscreva, compartilhe, interage aí. E vamos lá para o vídeo, ok? É isso aí. Vamos lá para a palavra de Deus. Aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 7 e no versículo de número 13, diz assim. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho. Que conduz a perdição. E muitos são os que entram por ela. Quem está falando isso aqui, é Jesus Cristo. Aquele que sabe, conhece, discerne o futuro. Então, ele está dizendo, olha, quer entrar no reino dos céus? Quer dar a vida eterna? Quer ter a salvação eterna? Procurai-vos entrar pela porta estreita. Porque apertado é o caminho que conduz a perdição. E muitos são os que têm entrado por ela. Jesus disse isso. Olha o versículo de número 14, o que é que diz? E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva a vida. E poucos aqui a encontram. Você sabe por que Jesus disse que estreita é a porta, e apertado o caminho que leva a vida eterna? E são poucos que acertam por ela? Porque muitos querem fazer a sua própria vontade, e querem que Deus abençoe. E não é dessa forma. Deus tem um padrão de salvação de vida eterna. Isso foi desde quando ele criou o universo, dos céus, a terra e tudo que nele há. Deus deixou um padrão. E Deus não vai mudar, Deus não vai dar um jeitinho para salvar ninguém. Porque ele tem um padrão dele. Ele não vai dar um jeitinho para salvar ninguém. O padrão dele é fixo. Ele vela pela sua palavra para o cumprir. E ponto final, acabou. Às vezes a gente quer dar a vida eterna, mas o que a gente faz? A nossa vontade. Deus quer de um jeito, nós queremos de outro jeito. Sendo que Deus quer na vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Já reparou isso aí? E a gente ainda quer pedir, quer exigir de Deus. Sendo que nós não temos nenhuma possibilidade de exigir nada do Senhor. É um favor merecido que nós temos. Então, entrai pela porta estreita. Porque o caminho largo, Jesus disse aqui, que são muitos que têm acertado esse caminho. Por quê? É como eu falei. Olha o versículo 15. Jesus está dizendo assim. Que quando você vê alguém levar uma pessoa para a dimensão materialista, de barganha com Deus, de exigência com Deus, essa pessoa está sendo direcionada a uma porta larga, como se Deus fosse obrigado a abençoar alguém. Só porque alguém serve a ele, está na presença dele, mas não é bem assim. Qual é o padrão que o Senhor deixou? Eu vou te falar aqui, são vários, mas esse aqui é essencial para mim você saber. Qual é o primeiro padrão? Obedecer a Deus e guardai os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Esse é o primeiro padrão de Deus, obedecer a Deus. Muitas das vezes, Deus diz assim, eu quero que você me serve assim, eu quero que você faz isso. Deus não manda, Ele pede. E quando Ele pede, o que acontece? Isso está transmitindo para nós um respeito que Deus tem por nós. E o que acontece? Agora, quando Deus ordena, é outra coisa. A ordem de Deus não pode voltar atrás, não pode se retroceder. Então, o que acontece? Quando nós obedecemos, ou seja, quando nós estamos na vontade de Deus, tudo flui. Nós vamos entrar pela porta estreita. Por que a porta estreita? Porque ninguém verá a Deus de qualquer forma, não. Vivendo a vida como quer, fazendo o que quer. Ah não, eu vou fazer isso aqui, mas depois eu peço perdão a Deus. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Muitas das vezes, você tem uma bênção para receber e ela vai daqui a quatro meses. A promessa de Deus é para daqui a quatro meses. Mas, você, nós fazemos a nossa vontade, fazemos do nosso jeito. Aí, ao invés de quatro meses, vai ser um ano e quatro meses. E olha lá, chega até não acontecer. Porque nós estamos fazendo o nosso querer, a nossa vontade. E não é desse jeito. Ah, eu vou fazer isso porque Deus vai me dar isso. Não é assim. A vida não funciona assim. No mundo espiritual, não é desse jeito, não. A gente não serve a Deus, não entra no caminho pela porta estreita, fazendo a nossa vontade. Então, aí vem e diz assim, o versículo de número 17, diz assim, Toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. E o que acontece? Você já viu? Você já passou por uma porta estreita? Já passou? Você já viu o conha apertado passar por ali? É dessa forma a vida eterna. A porta estreita que Jesus disse. Não é eu cantar, pregar o que eu quero, falar o que eu quero, exortar o que eu quero. Para agradar um ou agradar outro. Ou deixar um triste, deixar o outro alegre. Isso aí não vai funcionar com Deus. Não vai funcionar. Aí você ganha não sei quantas almas para Jesus. Aí depois você vai lá, você está fazendo do seu jeito. Ah não, o Senhor vai dar um jeito porque eu sou servo dEle. Eu estou sendo fiel a Ele. Ele vai fazer isso porque eu estou sendo ser fiel. Quanta hipocrisia e arrogância. Então, o que acontece? E aí o que acontece? Entendeu aí meus irmãos? Então essa ideia de que faz isso para Deus. Faz aquilo para Deus. Que Deus vai te dar isso. Vai fazer isso, fazer aquilo. Isso aí a palavra chama de acautelados, porém dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Isso aí são pessoas como uma personagem, uma personalidade, como a Bíblia aqui dá um personagem para este tipo de pessoa, como um falso profeta que está enganando. Porque a porta estreita não é dessa forma. Não, você vai fazer isso que Deus vai te abençoar com isso. Você vai fazer aquilo que Deus vai te dar aquilo outro. Fazendo embarganha com Deus. E não é dessa forma. Você pode fazer o que for para Deus. O que for para Deus. Se você estiver fazendo no intuito de receber algo em troca, querendo embarganhar com Deus, vou te falar a realidade aqui. Você está perdendo o seu tempo. Porque ninguém embarganha com Deus. Ninguém faz troca com Deus. Não, eu vou fazer isso aqui porque Deus tem que me abençoar. Eu vou exigir isso de Deus porque eu estou fazendo isso para Ele. Não existe isso não, meu amigo. Deus é Supremo. Ele é o Criador de tudo. Ele não é uma criatura que recebe ordem, recebe exigência, cumpre exigência não, meu amigo. Está entendendo? Vocês estão me entendendo aí? Então, meus irmãos, é desse jeito. Essa filosofia de que se você semear, fazer isso, fazer aquilo, para Deus, Deus vai te dar aquilo outro. Pode parar com isso aí. Pode parar com isso aí, que a porta estreita. A porta estreita. Essa forma aí, desse tipo de visão aí, essas visões. Você sabe o que é isso aí? A porta larga. E é muitos que estão entrando por ela, Jesus disse. É diferente do que Jesus disse naqueles dias para os dias de hoje? Não. Você está pensando que essa porta larga que é lá o mundão lá fora? O mundo de pecado, que muitos estão aprofundando mais ainda? Não é só o anão. É dentro do meio espiritual, tá? No meio evangélico. É uma vergonha falar isso, mas isso aí, infelizmente, é a realidade. Entendeu? Quer ver outra referência forte aqui? Vou te mostrar agora aqui. Porque muitos acham que fazendo isso vai ter a vida eterna. Mas não é nada disso não, meu amigo. Não é nada disso não. Ter a vida eterna é obedecer a Deus, guardar os teus mandamentos, que é o dever de todo homem. Tá? E perseverar até o fim. Aí será salvo. E mesmo assim não é por merecimento, tá bom? É um favor imerecido. Não é por merecimento. Tá? Nós vamos ser salvos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Sentir a glória de Deus aqui. Nós não merecemos nada do Senhor. O Senhor morreu na cruz do Calvário. Pra pagar por nossos pecados. Então nós não temos o direito de arcar com desrespeito ao Senhor. Exigindo nada dele. Porque nós não merecemos, nós não merecemos nem amanhecer, amanhecer a luz do dia, pra falar a verdade. Mas a graça do Senhor, ela que nos dá a vida eterna. Ok? Deu pra entender aí? Então o que você fizer, exigindo de Deus, você não vai alcançar nada. Ele pode até realizar, mas é pela misericórdia e a vontade dele, não pela minha sua exigência. Porque o Senhor é criador, não criadora. E João 14, verso 6, diz assim, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Isso aqui, está falando o quê? Isso aqui está falando que ninguém chegará a Deus se não for por Jesus Cristo. Você entendeu aí? Se não for por Jesus Cristo Então, não adianta exigir nada A porta é estreita E quem é essa porta? Jesus Cristo, só Ele é o caminho Ele é a verdade, Ele é a vida Ele é a vida Se você não assistiu o vídeo ainda Procure aí o vídeo Libertos pela palavra Libertos pela palavra Você vai achar aí Neste mesmo canal, tá? Evangelista Juselino Oficial Procure aí, você vai achar lá os vídeos Então, é desse jeito, né? Então, só Jesus é o caminho Só Ele é a verdade, só Ele é a vida Então, Ele é a porta estreita Ele disse que a porta é estreita Ninguém vai alcançar a vida eterna Fazendo a própria vontade, não Exigindo nada, não Entendeu aí? É um favor imerecido É a graça mesmo Que nos dá o direito de vida eterna Por intermédio de Jesus Cristo Filho de Deus Né? E no livro aqui de João Capítulo 10 Versículo de número 9 Olha só isso aqui Eu sou a porta Eu sou a porta E se alguém entrar por mim Salvar-se-á E entrará e sairá E achará pastagens Então, Ele é a porta Quem entrar por Ele Quem entrar por Ele Salvar-se-á E entrará e sairá Né? Sairá e achará pastagens É Ele que é a porta Então, esse negócio de Não adianta Né? Deus vai fazer isso Deus vai fazer aquilo Outro Não existe isso Deus vai fazer aquilo Fazer aquilo outro Exigindo nada Não, meu amigo Então, é desse jeito Tá? Que Deus te abençoe Né? Que essa palavra, né? Ela vem Ela vem assim Entrar na sua mente No seu coração Né? E te dar Muitos esclarecimentos E por fim Te edificar Me edificar Em nome de Jesus Porque no versículo 10 O Senhor Jesus diz Que o ladrão Vem se não Roubar, matar e destruir Mas Ele veio Para dar vida E vida com a mudança Esse ladrão aqui Não é Satanás, não Esse ladrão aqui Né? São os falsos profetas Como Jesus disse Né? Em João Né? Ali no capítulo Perdão, em Mateus Né? 7, 13 13 ao 16 Ali Né? Então, esses ladrões aqui Vem para matar Roubar e destruir Matar o quê? Né? Matar Né? A vida espiritual Da pessoa Né? Com os Focos Terrenos A vida Terrena Né? Matar a espiritualidade O foco da pessoa Da vida eterna Né? Ele vem para roubar Né? Roubar Matar e destruir O que é roubar? Roubar Né? Roubar É o direito De você Né? É... Conhecer Saber a realidade Mesmo das escrituras Né? Que é roubar Isso de você Né? E o que é destruir? Destruir É levando a pessoa Né? Ao erro Né? Destruindo Destruindo assim, né? A vida da pessoa Né? Para que ela não venha Ter um pleno conhecimento Da palavra de Deus Para alcançar a vida eterna Para deixar a pessoa Presa ali Naquele mundinho Superficial Ali Mas a porta é estreita A porta é estreita Tá? E você só vai encontrar Essa porta Você só vai conseguir Passar por esta porta Por intermédio Da verdadeira palavra de Deus Que o foco É levar para o céu Ok? Deus abençoe Né? Até aqui nos concedeu o Senhor Né? Não esqueça de deixar Seu like Se inscrever no canal E compartilhar Tá? Interage aí Em nome de Jesus Ok? Deus abençoe Deus garante a vitória Em sua vida Em nome de Jesus E até nossos próximos vídeos Até lá